Música Louie expõe Larry novamente Larry Styles vai ser papai E finalmente teremos Zen em Aladim Isso e muito mais agora no VH Música 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 Gente seguinte mais um plantão viadão no ar Hoje acordamos cheios de tiro Obrigado pai Obrigado por eu ser Directioner E não desistir nunca Muitos tiros hoje eu to super feliz Eu se disse pelo amor de Deus Não é coisa da minha cabeça São coisas concretas A primeira coisa que eu quero falar com vocês É assim gente Vocês já superaram Harry Styles no Met Gala? Porque assim eu não tenho roupa Aqui ó A roupa toda mal acabada Não tenho roupa pra superar Harry Styles no Met Gala E olha só A gente viu ele de orelhinha furada e tudo mais A Eva Chan Eu não sei como fala o nome dela Tava fazendo uma live aí no Instagram E ela disse que ele mesmo furou a orelha Que é de ser o Harry Styles Você pega um tartarão Um tartarão não Um tartarão no dente Como é aquela doença? Isso que a gente Né? Com um tétano Eu não sei o nome da doença Porque meu supletivo não me ensinou medicina Mas sim fiquei preocupado Do Harry Styles Tá entendendo? Tem que higienizar o negocinho direito Botar bastante álcool Mas assim Depois eu lembro que o Harry sabe furar Tá? Sabe furar A gente bem sabe disso Ô Louie E aí Louie Ele sabe furar ou não sabe? Pelo amor de Deus Conta aí nos comentários Uma outra coisa relacionada ao Harry Gente É que Tão dizendo que ele vai ser pai Quando eu vi esse burburinho Eu fui procurar saber Pasme Não Harry Styles É o Harry lá O príncipe Gente Pelo amor Harry também é um príncipe Mas não é ele que Furou lá A Quando era a Kate Sei lá o nome da menina Não furou ela Não furou ela E fez o filho Ele furou a orelha Então assim Ah o reportagem aí Cometer essa garfo De mudar o nome do príncipe Eu não julgo Eu faria o mesmo Afinal de contas Harry Styles também é um príncipe E gente assim Não é a primeira vez Não é a segunda vez Não é a terceira vez Que eu venho aqui expor Que Louie tá expondo o Larry Né? Durante essa semana aí Final de semana Eu falei que ele expôs Larry Só que foi numa entrevista Onde ele tava falando né Que a coisa mais legal Que ele já fez assim Por alguém Foi um jantar Pra pessoa E aí falou né Daquele jantarzinho Que ele fez pro Harry Todo mundo sabe Só que aí, ontem, ele postou no Twitter uma frasezinha assim, esparático, sabe? Vou jogar aqui, pelo amor de Deus Só que ele não contava com as tuças das Larry Shippers Que foram em busca de onde foi essa frase E encontraram uma música, gente, assim, gente, pelo amor de Deus, Luiz Você tá colocando coisa na minha cabeça, Luiz Eu estou começando a ficar doente como você Nananina não, meus amores Caralho, meus amores Nananina não A primeira palavra, literally, né? Na música que o Louie postou É Larry, gente, pelo amor de Deus Vem, vamos conferir aqui comigo? Vem conferir contigo Vamos recapitular, ele postou I don't think tough things, I never get time Tá? Que, assim, ele disse que não pensa muito nas coisas Que ele não tem tempo pra isso Algo nesse estilo, pelo amor de Deus Submetido, me ajuda aí Só que aí, gente, essa letra, né? Faz parte de uma música que o começo é assim Larry, pasmem Arranje algo que faça fumaça Quero perder uns dias Nunca tivemos problemas pra lidar Mas nunca quero ter Prometo de novo que vou ligar pra ela Esqueço a hora, pois estou sete horas atrás Talvez seja melhor eu não ter ligado Mas eu sempre quero E eu lhe peço, mas você sabe que eu nunca estou em casa E eu te amaria, mas eu preciso de mais um ano sozinho Tentei ignorar todas as vezes que você ligou Mas nunca chego perto Aí vem a frase que ele postou no Twitter Eu não penso enquanto faço as coisas E nunca dá tempo Porque nunca penso antes de fazer as coisas Larry, arranje algo que faça fumaça Quer dizer, gente, pelo amor de Deus Deixa eu ver se eu entendi, Louie Deixa eu ver se eu entendi, meus amores Quando ele diz assim, né, Larry Arrume alguma coisa que faça fumaça A primeira coisa que eu pensei foi maconha Tudo bom Um beijo aqui pra vocês A primeira coisa que eu pensei foi maconha Talvez, Louie Você tá falando da pessoa errada Quem vai conseguir maconha pra você é o Zen, querido Mas assim, gente Isso é só coincidência Porque sempre tem o filho da puta Mas é, mas é coincidência As vezes nem é essa letra da música Quer dizer, a gente pega a faca Pega o queijo Dá na mão do desgraçado Desgraçado Diz que pega com fome Não sabe o que comer Fica difícil te ajudar, meus amores Gente, eu tenho pra mim assim Olha a minha tia Pelo amor de Deus, gente Por favor, não tô botando nada na cabeça de ninguém Mas olha a minha teoria O Harry foi convidado, né, pra ser anfitrião aí do Meet Gala Né, que foi super gay, né O tema lá foi fantástico gay Uma coisa assim, um negócio de gay, gente Botou gay, botou Harry, sabe? Chama ali o Harry Porque ele que comanda a parada Então assim, quebrou toda aquela imagem, né De machão, de pegador Que a mídia sempre, né, tentou colocar em Harry Então assim, só se for pegador de homens, né Pegam aqui, pegam ali, pegam, pegam, pegam Mesmo a gente sabendo que, né O master, né, o torpezeira da balada É o Louie, né, no coraçãozinho do Harry Mas assim, temos isso Aí temos Louie dando entrevista, né E falando sobre um jantar romântico que ele fez, tal E aí ele fala as mesmas palavras, né As mesmas ingredientes que ele sempre brincou lá com o Harry Porra, bicho, sabe? E aí agora a gente vê o Louie postando uma letra de uma música E aí a gente vai ver a letra da música A primeira coisa que ele fala é Larry Quer dizer, meus amores, se não é, eu não sei o que é Porque vocês querem mais o quê? Eles estão dando aí todas as evidências Todos os achados e perdidos eles estão dando Estão colocando tudo na nossa cara Você só não acredita se você for muito tatado E pelo amor de Deus, meus amores Como eu avisei no início Eu não estou colocando nada na cabeça de ninguém Isso aqui é só uma fanfic mesmo Assim, ó Se tiver alguma relação com a verdade Se tudo for ver, pelo amor de Deus Eu não sei E hoje de manhã, né Também a gente logo cedo já recebe o quê? Zen fucking Malek Fazendo aí a música tema Cantando a música tema de Aladdin A gente que sempre pediu o Zen com o Aladdin Não ganhamos isso Estou chateado com você, dona Disney Mas assim, já estou agradecendo o Mimo aqui De ter o Zen cantando Gente, anota lá em cima Olha, tem mais, hein Ele vai cantar em espanhol também A versão em espanhol vai ser com a Beck T Sabe o que eu estava pensando? Cadê, Zen? Aquela surprise pro Beautiful Brazilian Fans Meus amores Cadê? Podia ser a versão português Você cantando o Mundo Ideal Um privilégio ver aqui Não é verdade? Você canta, meu amor, em português Caralho, meus amores E gente, só pra acabar Com este plantão viadão maravilhoso De respesco, de biscoitos Eu vim botar essa foto aqui do Nail Que tá lindo, gente Esse negócio assim, né? Ai, gente É azul isso? Azul é a cor mais quente, Nail Você já é quente de nascença Ainda mais com azul Se não for azul, eu tô fudida Porque eu não sei as cores direito, gente Pelo amor de Deus O supletivo não me ensinou Mas agora, obviamente Eu quero saber de vocês O que vocês acham de tudo isso, gente? O que vocês acharam aí do Harry no Meet Gala? O que vocês acharam do Zen cantando Whole New World Aladdin O que vocês acham aí do Louie? Vocês acham que essa minha teoria tava certa? Vocês acham que realmente Eles tão começando a expor tudo? Será que essa música aí Porque nessa parte dessa música Tem várias coisas dizendo, né? Que ele quer passar um tempo só Mas não esquece a pessoa Será que ele não tá falando de Larry? Gente, pelo amor de Deus Eu tô sozinha, caralho A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Já vou